O governo estadual anunciou algumas novas regras para o repasse da nota fiscal paulista e entre essas mudanças está a retirada das caixas de doações que ficam ali nos estabelecimentos. E olha, isso já está trazendo para as entidades uma baita preocupação. Na instituição em que Patrícia é psicóloga, mais de 50 crianças são atendidas. O local existe há quase 20 anos. É beneficente e realiza um trabalho constante para cuidar dos pequenos que precisam de ajuda e também de um lar. Por aqui, tudo o que é arrecadado por meio da caixinha de doação é bem aproveitado. A média do ano passado foi em torno de 20 mil reais. Contribuiu bastante no nosso trabalho, para complementar a nossa folha de pagamento, para pequenas reformas na instituição, para manter as instalações. Depois de saber das novas regras anunciadas pelo governo no mês passado, Patrícia já está até pensando em alternativas para não correr o risco de ficar sem essa contribuição. Isso porque a partir de agora só vai ser possível colaborar com as instituições por um aplicativo da nota fiscal paulista. Além dessa alteração, foram anunciadas também outras regras, como aumento de 2 milhões de reais em prêmios, passando dos atuais 4 milhões e 700 mil para 6 milhões e 700 mil reais. Além disso, o valor de devolução, que antes era de 20% para os consumidores, passam a variar de acordo com produtos e locais de compra. Livros, revistas, jornais e compras em açougues e peixarias passam a devolver 30% do ICMS. Bares, restaurantes e confeitarias, 10%. Roupas, acessórios e perfumarias, 5%. Nesta outra associação de Aracatuba, eles conseguem aproximadamente 5 mil reais por ano graças às caixas. E o dinheiro é usado principalmente para a manutenção dos carros, que recolhem o óleo de cozinha usado. O material é reciclado, vendido e transformado em renda para o funcionamento do lugar. Um mecanismo de arrecadação que até agora estava dando certo. Para saber o saldo que a instituição vem arrecadando, normalmente o seu Luiz Roberto pega as notas fiscais e cadastra cada uma delas no sistema da nota fiscal paulista. Mas com a mudança do governo, esse procedimento traz muita insegurança e preocupação para ele. Com esse novo procedimento que o governo está colocando para a sociedade, acredito que foge um pouco do nosso controle. Vai depender muito do contribuinte. Para cada contribuinte ter esse sistema cadastrado no seu smartphone e fazer esse procedimento para a instituição que ele desejar. Obrigado. Obrigado.